Eu tava mexendo o celular na rua e de repente tentaram me roubar, mas não contavam com minha astúcia. Hoje eu vou te ensinar como que faz isso daí. Eu vou cortar então esse cartão aqui, é bom que eles parem de ficar me cobrando. Tem que ser mais ou menos aqui assim. E o outro lado de cá, aí desse jeito vai dar certo. Tem que arredondar também as quinas aqui. E nessa ponta tem que fazer um furo bem redondinho. Eu vou usar aqui uma faquinha pra facilitar. Não pode fazer um corte aqui muito grosseiro, porque senão, dependendo de como vai ser puxado ali pelo ladrão, ele pode acabar arrebentando, então não vai adiantar nada. Vou fazer bem arredondado pra ele não soltar. Vou usar cordinhas, tipo essa daqui ó. Tem umas grandonas pra fazer, eu emendei duas pequenas, pra ter uma distância boa ali. Aí eu vou passar essa pequenininha aqui por dentro. Depois eu venho com a grande aqui por trás e coloco tudo. Isso daqui vai resolver o problema. Se eles tentarem roubar você, usando isso daqui, ninguém mais vai conseguir te roubar. Eu vou tirar só as pontinhas aqui, pra evitar de danificar a capinha do celular. É muito simples, você vai tirar seu celular da capinha, vai pegar essa cordinha e vai passar aqui por dentro. Só puxar aqui assim, que ele vai sair pelo buraco de carregamento, só que ele vai ficar firme aqui dentro. E aí eu pego o celular e coloco de volta na capinha. Olha só, agora você tem esse negócio aqui ó, que não solta de jeito nenhum. E aí não importa o quanto puxa em seu celular, ele vai tá sempre firme e não vão conseguir te roubar, cara. E aí, gostou da ideia? Então manda aí pro seu amigo, que é desastrado né, que fica andando aí com o celular na mão no meio da rua. Mostra isso aqui pra ele, pode salvar o celular dele um dia. Até o próximo pessoal.